bom boa noite pessoal sejam muito bem-vindos boas-vindas a todo mundo que estiver online agora vocês me escutam bem opa legal fala Ronaldo oi Raquel e aí Ju Beleza olá pessoal que entrou e saiu é bom hoje e hoje eu vou eu não sei na verdade eu tô também em dúvida se eu continuo que eu tava fazendo semana passada eu sinceramente estou um pouquinho lento hoje então vou dar uma sugestão aí quem tiver aí ver se faz sentido tenta começar uma app Elixir do zero é que é que é meio talvez não vale a pena é que é meio abstrato peraí tô entregando aqui que eu não preparei esse esse episódio direito só um instante deixa eu escrever aqui alguma alguma coisa eu acho que eu teria que ter me preparado melhor mas talvez na próxima falar sobre ecto hoje eu trabalhei bastante com com ecto contínio de set essas coisas e acho que é um tópico que é bem interessante para falar mas eu falarei em outra ocasião vamos ver o que que sai aqui dos dos testes da da flock e aí qualquer coisa a gente muda de assunto bom não sei se vocês lembram mas tinha uns testes que estavam falhando por loop infinito vamos ver se eu consigo reproduzir isso hoje vou abrir aqui embaixo os testes e aí eu consigo e aí e aí e vários testes zinhos que que falham eu gostaria de pegar os testes que estão dando time out pra pra ver o que que acontece então vamos pegar por exemplo esse caso aqui a procurar isso ele não acha esse padrão a a igual a tá esse caso aqui e aí ele começaria uma uma tag a e aí ele daria esse erro porque hoje a gente ainda não tá mapeando os erros só um instante que eu preciso espirrar então vamos a reproduzir aqui estranho nossa ele dá um barra n com esse código que maluco tá obrigado 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 tá mas vamos ver flock.gutml.tokenizer.tokenize ele realmente entra no loop infinito agora vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez na semana passada pra debulgar então debugger.start e aí fi nossa total esqueci o nome daquele negócio era alguma coisa de int ponto int tá vamos ver na documentação do caramba eu nunca tinha visto uma aranha que tem aqui que maluco tá esqueci a documentação lang int era isso é quase isso Ju int ne tá e o nome do módulo flock.html.tokenizer acho que é isso aqui eu salvo html aqui ele fica disponível eu boto function break seleciono módulo seleciono tudo isso aqui beleza aí se eu pego isso daqui tonto tokenize tml vou fazer assim que fica mais contido aí em teoria ele vai dar umas paradas aqui ele demora pra abrir peço perdão pelo barulho do ônibus demora pra abrir e aí começa como a gente tinha visto da última vez beleza tá entrando no estado data tag open aí ele vai pela função que aumenta a posição aí ainda numa cláusula de tag open ele seta a posição e aí começa a consumir o nome da tag como o nome dessa tag é curta ó o nome da tag vai ser o A esse 97 é A olá boas vindas tudo bem demora um pouquinho pra eu pro meu áudio chegar aí pra vocês então mas enfim é voltando aqui mesmo problema tá mesmo problema não né mesma forma de debugging ele tá chegando ali na parte aí aqui com char 97 ele tá pegando a posição ainda aí beleza aqui teve uma mudança do do tag name pra o before attribute name deixa eu ir na especificação como é que é tag name tá então ele tá indo pro before attribute name que é essa cláusula aqui se ele tem tab se ele tem nova linha se ele tem form feed ou space tá tá before attribute name aí beleza ele começa com o atributo vazio e uma lista de atributos e uma lista de atributos que doida que doida que doida que doida mas mas aumentei um pouquinho vocês estão vendo bem a tamanho da da fonte aqui deixa eu ver se dá pra aumentar é não consegui aumentar não tá before attribute value tá e ele caiu aqui ó então significa que ele o c aqui o que ele tá falando que é 10 significa que é é o barra n que é exatamente a mesma coisa que esse esse código tc aqui olá estou debuggando um problema na na libfloc em elixir e eu tô usando o debugger aqui pra encontrar um problema em um loop infinito aparentemente eu esqueci de alguma mudança de estado nenhuma implementação e estou tentando encontrar esse problema o ubuntu é o 19 bom tá posição de novo before attribute value aí tá aí ele chega aqui e encontra o o último o caractere aqui que é fechando a o html e aí ele muda pra esse before attribute value com a ah pera for attribute value vamos só dar uma olhada em que estado que ele deveria ir before attribute value before attribute value before attribute value bom só explicando aqui tem uma mudança de estado nessa linha 1245 eu vou abrir isso aqui tudo rapidinho cadê, 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 cadê a linha 1245 a linha 1245 esse estado ele não deveria voltar pra ele mesmo e aí vocês vão ver que provavelmente esse é o bug em teoria em teoria vamos ver ele não vai sair daqui ó ele não vai sair dessa parada ó eu tô dando continue e ele tá ele não sai daqui então achamos o bug yay achamos o bug finish legal vamos consertar isso então aqui no código mesmo esse estado ele não deveria vir pra cá de acordo com a especificação ele deveria ser tratado como qualquer coisa abaixo aqui ó essa cláusula de qualquer coisa ele fala pra reconsumir no attribute value unquoted state attribute value unquoted é isso aqui então a mudança de estado agora em teoria tá correta pra vocês acreditarem em mim ai caramba eu vou dar um reload aqui nesse nesse módulo não sei se vocês sabem mas aqui se você dá um r e o nome do módulo ele dá um reload ele meio que recompila tudo que esse módulo tem e toda a árvore de dependências dele pra baixo então o que eu fiz aqui foi recompilar eu não sei se ele vai abrir ah ele vai abrir o debugger espero que não mas eu acho que ele vai não não abriu não abriu ó deu certo então o bug foi consertado tinha alguma coisa que tava causando ele a repetir o mesmo estado infinitamente então aqui significa que ele conseguiu processar e retornou isso aqui e aí beleza e os tokens aqui ficaram em teoria em teoria esse atributo ele não deveria tá aqui é um bugzinho já que ele não foi finalizado mas vamos ver os testes em teoria a gente conseguiu consertar outros testes tá 21 testes falharam agora qual que era o número anterior eram 30 21 então 9 já passaram 9 foram consertados ah legal essa tal de elixir o que que eu vou fazer com essa tal de elixir opa beleza John isso ela foi criada pelo José Valim e meio que ela é patrocinada pela plataforma tech que é a empresa que o José Valim trabalha e é cofundador e é mantido até hoje pela pelo José Valim um time de pessoas e pela PTEC e vai ter um elixir Brasil esse final de semana sábado e domingo eita tá vamos ver vai ser em São Paulo vai ser no escritório da Nubank tá tá algumas coisas muito loucas aqui ah que pena conheço o pessoal que reclama disso também mas até que tem alguns eventos aí não ah isso é meio triste isso é meio triste seria legal se tivesse um dos melhores eventos que eu fui foi aí no nordeste o tropical ruby em 2015 mas enfim deveria ter mais eventos por aí o pessoal não aproveita muito quer dizer eu digo organizações poderiam ir mais para outros lugares do Brasil ronualdo ronualdo você foi para a tropical ruby eu não me lembro exatamente eu acho que não né teve uma no ano passado retrasado também uma pocket edition deixa eu ver eu vou abrir o editor em outra aba calma aí ah pode crer pô eu provavelmente não tava muito bem no segundo dia ah desculpa John é só explicar o que eu tô fazendo tem eu sou mantenedor de um projeto open source que é esse aqui vou aumentar um pouquinho só pra ficar mais fácil de ler esse projeto é esse projeto e o que eu tô fazendo eu tô trabalhando há alguns meses é numa numa implementação de um parcer de HTML totalmente em elixir elixir você já conhece né você já conhece né uma linguagem funcional é de múltiplo múltiplo propósito e o que eu tô fazendo aqui é continuar o trabalho nesse branch que é o internal tokenizer eu comecei a provavelmente mais de um ano é isso mas eu não tava conseguindo progredir muito e aí meio que eu comecei as lives pra pra conseguir trabalhar em cima disso de uma forma um pouquinho mais como eu posso dizer com uma cadência legal e aí o que eu tô fazendo é me baseando nesse projeto aqui vou pegar vou te mostrar agora opa é um projeto que é um projeto cheio de testes pra você ter certeza de que sua implementação de parcer de HTML está de acordo com uma determinada especificação no caso a especificação que eles seguem não é a que eu tô seguindo mas eu eu ainda tô me guiando pela pelos testes e pela essa diferença mas enfim o que eu tô trabalhando hoje é eu tô tentando consertar alguns testes unitários aqui que falharam são testes baseados nessa especificação você sabe o que que são testes unitários testes automatizados alguém aí não sabe o que que é teste automatizado ah gustavo tem o a elixir brasil no telegram isso a raquel acabou de exatamente esse link aí que é que a ju postou vai te dar lá no telegram e tem um um canal lá com centenas de pessoas do brasil inteiro e de fora do brasil também ah licença o que que vocês programam vocês que não não trabalham com elixir que acabaram de chegar aí principalmente gustavo e e john eu sei que a maioria é de ruby aqui mas mas eu ah legal pessoal de php java legal é elixir vocês provavelmente vocês estão usando pra web não? a não ser o java é comum que as pessoas usem java calma aí eu tô falando com vocês mas eu poderia estar olhando pra vocês é é comum é comum usar elixir na web hoje mas não elixir não é só pra isso é mas vocês trabalham com web também? legal sim sim entendi legal então eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada em elixir considero que essas outras linguagens php java ruby são linguagens que estão mais consolidadas no mercado então se vocês quiserem emprego mais fácil elas são com certeza a melhor pedida mas tem uma demanda crescente aí por o elixir tanto aqui no brasil quanto fora e paga bem geralmente paga bem pra quem quem é bom e fora isso que a linguagem é uma delícia de trabalhar e john e se 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 aprofundar em algumas coisas tipo acho que a faculdade é muito boa pra te ensinar a pensar mais profundamente é mas não não acho que é necessário não é na nossa área de tecnologia eu conheço pessoas incríveis que não fizeram faculdade e trabalham e são tão 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 ou mais competentes do que pessoas que fizeram faculdade é é isso que a raquel falou é bem verdade tipo tá vou trocar aqui é é é bem verdade pras pessoas acharem que eu tô programando programando é isso que a raquel falou é bem verdade se você sabe inglês ou ou tem facilidade ou quer aprender inglês você consegue se virar bem eu não indicaria o curso de ciência da computação se você tem pressa pra entrar no mercado é é porque o curso de ciência da computação é pesado e eu não indicaria também se você já sabe programar eu acho que a não ser que você queira se especializar em alguma coisa mais profunda é eu não recomendaria eu diria assim por exemplo se você quer trabalhar com web com desenvolvimento web é cara mete a cara nos cursos tem bastante coisa na internet você consegue aprender bem mas caso você queira trabalhar com algo mais específico tipo algo envolvendo matemática ou pesquisa aí sim eu recomendo o curso de ciência da computação mas eu não fiz o curso de ciência da computação então eu posso ser uma pessoa da muito boa pra isso qual curso recomendo? eu acho que é é é cursos se você quer fazer faculdade cursos mais focados tipo que nem o Ronaldo falou mais focado em desenvolvimento e talvez no mercado são são eu indico mais eu fiz eu fiz eu fiz o que que eu fiz mesmo? análise de desenvolvimento de sistemas e eu particularmente acho que o curso tem uma medida certa ali de que que você precisa pra entrar no mercado é depende também de da onde que você faz mas tem a alternativa que a Raquel postou que é você consegue estudar por conta esse curso aí da de computer science é bem completo e se você conseguir se se virar sozinho ser meio autodidato que nem você falou resolve calma aí deixa eu pegar aqui um exemplo eu preciso fazer algum teste já volto a falar só um instante Gustavo eu já o que que eu já fiz com ainda não tem uma tem um projeto que eu trabalho que o time quer dizer que eu trabalhei que depois eu saí desse time mas o time que implementou ele fez uma uma pequena fila com o RabbitMQ era pra transportar dados de uma aplicação Ruby pra aplicação em Elixir em Phoenix eu acho que foi tranquilo mas eu recomendaria você começar com algo mais simples pra não sei pode ser que seja simples pra você mas talvez algo mais simples pra você pegar sentir mais a a linguagem mas é uma ideia interessante se você conseguir depois pinga aqui me me atualiza como foi ah John eu diria que eu sou mais ou menos autodidato eu não sei dizer se eu sou ou não sou eu consigo aprender as coisas sozinho mas não sei é basicamente isso é ser autodidato sei lá mas é uma coisa que você aprende viu aprender a aprender eu acho que foi a coisa que mais importante que que eu aprendi tipo ter paciência ler as coisas trocar ideia com as pessoas no fundo o nosso trabalho é a maioria é questão de comunicação tanto você com outra pessoa quanto você adquirindo informações ah vamos ver aqui o que que eu quero fazer ah ah interessante tá como eu entrei como eu comecei e talvez não seja parâmetro mas primeiro trabalho que eu fiz foi realmente um freela era um trabalho inclusive em php depois que eu um pouco depois de eu aprender php eu tinha 16 anos e era meu código era bem zoado espero que não esteja em produção ainda mas o primeiro trabalho que eu fiz foi um freela com o marido da minha tia então eu era programador sobrinho é não tenho vergonha disso faz parte e depois eu meio que foi mais fácil de conseguir porque eu fiz um curso técnico então eu acabei estudando na escola técnica fiz informática foi um ano e meio bem interessante é eu acho que me preparou bem assim para a faculdade e aí eu consegui um trabalho como web design designer web designer é e basicamente eu fazia front e as vezes eu fazia alguma coisa com asp e php mas não era o trabalho que eu gostaria de ter tido não foi um trabalho meio ruim webmaster meu sonho era ser webmaster naquela época eu tinha 18 para 19 anos algo assim e era uma loja na santa efigênia enfim não era um trabalho muito bom eu ganhava um pouquinho mais do que o salário mínimo da época mas foi uma boa para começar e sentir o drama das coisas vou voltar aqui para mim que eu estou com cara de sofrência e aí eu comecei a trabalhar e depois de um tempo eu entrei na faculdade então comecei a trabalhar com a base que eu tive do técnico digo em teoria era a base que eu tinha do técnico mas é que eu não tinha seguro tipo se eu não tivesse feito técnico provavelmente naquela época eu não teria segurança para para procurar um emprego naquela época mas era mais porque eu não sabia que eu podia é eu acho que é é bem comum hoje se você sabe das boas práticas se você está num caminho bom de você está antenado nas coisas é muito provável que você consiga um trabalho mesmo sem faculdade é eu trabalho com gente muito foda que não fez faculdade até aí ou fez e largou na metade é é exatamente mas é é muito também porque eu não sabia eu não tinha primeiro eu não tinha experiência é e eu não sabia não tinha muito como pode dizer ambição eu não tinha ambição tipo era muito engraçado o meu primeiro trabalho porque eu achava muito doido que eu ganhava para fazer aquilo isso é muito besteira hoje tipo mano você deve ganhar para fazer as coisas que você trabalha mas a época que eu comecei é eu achava muito doido eu era meio inocente enfim não não tem problema nisso é é e aí eu não via o total potencial que eu podia ter entendeu eu acho que hoje se eu tivesse contato tipo contato que eu tenho por exemplo com as pessoas das comunidades comunidade Elixir comunidade é Ruby comunidade Javascript se eu não tivesse contato com essas comunidades se eu não tivesse começado a ir a eventos se eu não tivesse começado a trabalhar com Ruby eu provavelmente teria demorado muito mais para saber do potencial que que eu tinha sim os meus chefes me adoravam eu resolvi uns pepinos que 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 o cara lá que que era era o técnico deles tipo técnico programador barra programador o cara tinha tipo 20 anos de carreira e não conseguia resolver as paradas e aí eu criava uns scripts em PHP e resolvia aí os meus chefes ficavam muito felizes era engraçado mas isso que eu tô isso que eu tô falando John e Gustavo o Gustavo eu acho pelo que eu entendi tem um pouquinho mais de experiência né mas é isso tipo tentem entrar nas comunidades conversar com as pessoas entender o que que o mercado pede e aí tentar estudar em cima disso e se aperfeiçoar em cima disso porque faz uma puta diferença aí outra coisa é depois disso entender salários entender que que as pessoas pedem de requisitos enfim estudem o que que o mercado pede isso que eu daria de dica e não necessariamente entrei em uma faculdade só porque acham que a faculdade faz diferença porque ela é secundária hoje em dia é eu imagino é networking virtual isso aí então entrem no canal do Elixir Brasil tem o Ruby Brasil também PHP também deve ter é esses canais no no Telegram Telegram no 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 Twitter Facebook até tem mas eu não não gosto muito mais do Facebook então não recomendo mas é isso networking isso aí e isso não é networking pra puxar saco dos outros hein é mais pra vocês conhecerem as pessoas e o mercado é total boa Ju obrigado esses links que a Ju tá mandando aí são são legais mais é outra coisa pra vocês que estão no Nordeste existem poucas empresas ainda que fazem trabalho remoto mas eu trabalho por exemplo na Magnets que tem trabalho remoto então existem muitas empresas lá fora que contratam gente remota daqui então principalmente em Elixir então é uma boa tentar entender e procurar empresas com trabalho remoto ah eu é muito doido isso daí eu trabalho remoto pra uma empresa de São Paulo mesmo mas eu vou pro escritório de vez em quando mas a gente tem gente espalhada pelo Brasil a gente só não tem gente no Norte infelizmente ah pode crer e cá ah eu fiquei papeando e eu total perdi o rumo aqui o que que eu tô fazendo onde sou quem estou vamos ver o que 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 tá acontecendo aqui vamos ver o que que tá acontecendo aqui eh tokenizer tag ah eu não acho que eu vou achar esse problema agora não eu tô realmente tá vou rodar os testes todos mas eu queria corrigir esse último aí esse último da lista o vigésimo primeiro ah claramente é randômico ah assim é é bem isso aí que a Ju disse não seriamente salário ou experiência significa salário alto as vezes é pressão do do mercado tipo as vezes tão querendo muito eh contratar em uma determinada empresa que ganha muita grana e eles podem subir o salário das das pessoas São Paulo eh por exemplo tem um salário mais alto é fatores regionais é ou quão importante você é pra um determinado negócio opa boa noite Gabriel beleza é é isso aí que a Raquel disse é verdade melhor coisa de XP poder escolher xp não é a mesma coisa que tempo de mercado totalmente não às vezes tempo de mercado não quer dizer absolutamente nada tá vamos ver esse único teste que tá quebrando de forma muito bizarra só pra quando vocês estão conversando aí eu vou dar uma olhada close match e a o 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 Tá Pó Ué Tá, foi algum problema nesse Tokenizer test loader Tá em que lugar 61 Hum Ué 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 Ah sim, mas Peraí, peraí, peraí Ah sim, ah Eu acho que compensa mais CLT mesmo A não ser que a diferença de Remuneração seja muito alta Mas É Eu não Eu não Não gosto da burocracia Da burocracia não Mas é O trabalho que você tem que ter Pra manter um PJ Mas Mas tem sim Remoto PJ Ah CLT Eu trabalho Na empresa que CLT Então Então Ah John Não é que é melhor, cara Eu diria que Você tem menos dor de cabeça Eu sei que Eu sei que Eu sei que Que tem o problema de A quantidade de Descontos que tem E a quantidade de impostos Que Mas enfim A CLT Ela é mais Tranquila Para o trabalhador Se você Eu já Já fui PJ Já tive Uma empresa E Eu tinha Constantemente Muito medo De fazer Alguma coisa errada É Declarar algum Alguma nota errada Tem algum problema Com o contador Tem que acionar Advogado Então Eu diria que CLT Ela não é perfeita Mas ela é Muito melhor Do que ter Que se preocupar Em Fazer funcionar uma empresa Porque no fundo É isso Você está fazendo funcionar uma empresa E eu acho que Nem todo mundo Tem a obrigação De ser empresário Para ter um salário Legal É É Mas Não quero que isso Desbunde Desbunde É Muito Peraí Olha só Funcionou O bote Ó Mantenham-se hidratados É É É isso que a Raquel está falando É bem Foda também Você não tem Você não tem Você não tem basicamente Segurança nenhuma De que você pode Você Você tem que Ter a sua própria segurança Tipo O caso da Raquel Ela teria que economizar Durante meses Para Manter uma reserva Para não ter que se preocupar com isso Então Eu acho que é impraticável Para boa parte das pessoas Então John Na verdade Eu discordo Eu acho que é É isso que eu falei Tipo As pessoas não são obrigadas A conhecer economia E gestão Para Para Trabalhar Bem Tipo Eu acho que É Eu Eu trabalho com desenvolvimento Eu quero focar em desenvolvimento Não quero focar em gestão De empresa Eu acho que não faz sentido nenhum Para mim É Eu acho que Eu deveria A minha A empresa Pelo qual eu trabalho Eu deveria se preocupar Com as coisas que Tem a ver com a minha Qualidade de trabalho Tipo É uma troca Eu acho que é uma troca É Além do salário Eles estão Se preocupando com questões ali Que eles por lei Tem que se preocupar E eu não tenho que me preocupar Entendeu? Então Eu acho que É meio errado Pensar que As pessoas Tem que Que Escolher Trabalhar como CLT Eu sou mais CLT não Como PJ Tipo Eu acho que Tem pessoas que tem paciência E querem Ah Ter uma remuneração maior E estão satisfeitas com risco Mas Eu acho que não é Para a maioria das pessoas Olá Guga Qual Tema do que? Do meu editor? É o Groovebox Eu acho que Config 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 Enfim Isso É esse projeto Aqui ó Moreheads Groovebox Tem um detalhezinho Que é novo Que eu consegui habilitar Eu falei na semana passada Consegui habilitar 24 bits De De cores Então o terminal Ele tá Ele vai Talvez Ficar um pouquinho diferente Sim Sim É isso aí John Eu acho que Sim Se você quer enriquecer Você vai ter que tomar risco Tem Tem maneiras Fáceis De enriquecer Mas não listas Mas Eu acho que A maioria das Maneiras De enriquecer São tomando risco Mas eu acho que É bem isso Nem todo mundo Tem que Querer tomar esse risco Ou quer tomar esse risco Sei lá Por que eu uso vinho e não sublime? Eu Não tenho um motivo muito forte Eu gosto do vinho Eu me sinto confortável Eu gosto muito de É Ter todo o meu ambiente No terminal Isso é meio antiquado Hoje em dia Mas Eu gosto por exemplo De navegar aqui nas tabs Do Do Tmux Navegar nas tabs Do Do Vinho Sei lá E eu Eu também gosto da Responsividade A minha produtividade É bem alta No No Vinho Eu trabalho com Vinho Desde 2011 Então Eu tô bem Acostumado Acostumado É brincadeira Mas eu acho que Acho que Terminal é uma coisa meio pessoal É tipo Sei lá Não tem Eu não tenho tanto motivo Assim Forte pra Pra Tá novinha Mas conveniência E eu Eu gosto do Do terminal É hipster que fala Caramba Ainda bem que vocês acharam assunto Hoje porque eu tava meio cansado Eu nem sei mais o que que é que tá dando bug aqui Que que era aquele teste Tá Deixa eu pegar Opa Caramba Não tô conseguindo dar scroll aqui nas coisas Gabriel Tô na área Deixa eu ver Eu não sei se eu considero desde o primeiro trabalho oficial Ou desde o primeiro Freela Mas se for desde o primeiro Freela Doze anos Se for do primeiro trabalho Dez Dez anos Se for de quando eu aprendi a programar Quatorze anos E você E você Ou vocês Que nada Essa época aí eu não sabia Aprender as coisas Muito sozinho Pode crer Legal É... É... Mas... Não... 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 Como eu posso dizer Não se sinta Menor Por ter menos tempo Tipo Depende muito da pessoa A... A frequência Ou a... Como ela aprende, né? Então tipo Eu sei de um caso muito louco Que é o... O José Valim Que ele... Eu acho que ele não programava na faculdade E aí... De não programar Até virar Rails Core Foram mais ou menos uns quatro anos Então... É claro que o José Valim é Fora da curva Mas eu tô dizendo que... É... Pouco tempo Não necessariamente Quer dizer que você É... Não seja bom Ou não possa ser muito bom Isso aí Tempo diferente de vivência É... Sim Depende de dedicação Depende de quanto tempo você tem disponível Depende... É... De... Quão bem nascido você é Digo... Se você não precisa trabalhar Não precisa se preocupar Então depende de bastante coisa É... É... Sim... Mas eu... Eu acho que se a pessoa... A graduação pra mim... Ela tem uma... A não ser os cursos mais... Focados em mercado de trabalho... Mas a... A graduação clássica... Ela... Ela não tem um... Tanto um... Um... Ela não vai te trazer a vivência necessária... Pra você entrar no mercado de trabalho... É... Não sozinha... Eu diria... Então... Eu acho que se você tá só na graduação quatro anos... Você não consegue... A... Pegar essa vivência que eu tô... Tô dizendo... É... Gabriel... É... Eu... Eu diria que é mais ou menos assim... Tipo... Depende... Muito da... Da faculdade... Eu... Eu... Eu já sabia programar antes da... Da... Da faculdade... É... Tinha gente que não sabia... mas tinham professores muito bons. Então, mesmo que as linguagens de programação eram um pouco difíceis no começo, as pessoas conseguiram aprender, aprenderam lógica, aprenderam o básico ali. Então, acho que você não vai conseguir estar preparado para o mercado só aprendendo aquilo que a faculdade ensina, mas que você consegue aprender a programar ali, eu acho que consegue sim. Depende da faculdade também. É isso aí. Caramba, galera, vocês empolgaram hoje no chat. Estou feliz. Tá, eu não estou conseguindo representar esse teste aqui. O que é essa string? Oh, meu Deus. Nullbytes daqui. Nossa. Nem sei como eu represento esse negócio. É isso aí. Eu botei a câmera ali, mas eu estou olhando para o chat e quase nunca estou olhando para vocês. Foi mal. Esqueci desse pequeno detalhe. É, então, eu acho que esse negócio de base teórica é interessante. A faculdade, ela traz isso. Não que você não consiga aprender de outra forma. Acho que consegue. Mas, sei lá, tem coisas que a faculdade... A introdução, algumas coisas são boas, mas nada que você não consiga aprender fora. Galerinha, só voltando a falar, vai ter ali que ser Brasil. Eu vou falar lá no domingo. No domingo? Acho que é no domingo. Eu ainda tenho que terminar a minha palestra. Mas eu vou falar justamente das live streams. E essa live stream foi bem interessante. Eu vou tentar capturar algumas coisas. Mas... Só para avisar, se vocês quiserem, ainda tem ingresso. Inclusive, tem alguns sorteios. Então, se procurarem Elixir Brasil no Twitter, vai ter lá um sorteio da Magnets. Com ingresso. E... Enfim, vou deixar para vocês acessarem lá. E vai ter bastante gente muito boa. Inclusive, vai ter gente de fora. Vai ter gente do Core do Elixir. E vai ter gente de fora. E vai ter gente de fora. peraí que eu perdi um pouquinho do fio da meada aqui, rapidinho ah sim, o John, isso ah, borro, Nola guardarei a cadeira então John, eu acho que é uma boa pra trabalhar fora não é requisito 100% porque conheço gente muito foda que trabalha fora e não é formado mas sim, lá fora pega um pouquinho mais ah, eu diria que nem tudo na faculdade é desatualizado quase tudo, mas nem tudo tem coisas interessantes que eu vi na faculdade são coisas que não necessariamente tem a ver com tecnologia mas sim trabalhar com pessoas e resolver problemas pra negócios então eu tinha professores lá que eram professores que trabalhavam no mercado de trabalho trabalhavam no mercado de trabalho trabalhavam no setor e traziam coisas muito interessantes do dia a dia deles então eu diria que nem tudo é desatualizado mas tem a grade de vários cursos é meio triste é boa, ó, a Ju é a pessoa mais bem formada de telegrams de grupos de telegrams esse programa na gringa aí é uma ótima referência pra vocês apesar de eu não estar no canal eu vou entrar mas sim, tem algumas pessoas que são muito boas que conseguiram ir pra fora sem diploma essa eu acho que é a diferença você tem que ser muito bom pra te justificarem que você entre no país pra tomar o trabalho de outra pessoa vou te dar a resposta aqui o o John aí, ó usou Ubuntu, sim mas eu configurei ele aqui ele tá um pouquinho diferente deixa eu ver eu tô escondendo esse menu o menu de cima aqui tem a livezinha mas eu tô usando a última versão do Ubuntu Gabriel, por que usar a Elixir e por que não? ok boa pergunta eu diria que usar a Elixir se você pretende ter uma aplicação web que recebe muitos requests potencialmente muitos requests por segundo se você quer ter uma aplicação com uma certa segurança de dados no sentido de não ter não ter cumprimento de memória você consegue trabalhar com programação concorrente de uma maneira muito fácil um outro caso é se você quiser vamos ver se eu consigo vender melhor se você tem uma ideia do que é programação funcional e quer experimentar usar a Elixir é uma ótima se você quer trabalhar com projetos de internet das coisas e Raspberry Pi integração com Arduino Elixir pode ser uma boa tem um projeto chamado Nerves que é muito interessante e tem um projeto construído em cima do Nerves e de várias coisas em Elixir que eu acho muito foda farm bot farm bot acho que é isso que é como se fosse uma fazenda ali auto gerenciável ele é todo open source e escrito em Elixir tanto front quanto não eu acho que ele não tem uma app mas ele tem uma app navegador tem algumas coisas a interface dele é usando javascript para as pessoas conseguirem estender mas o core dele é usando Elixir e é bem legal farm bot casos em que você não não precisa usar quando você precisa de muita performance low level então por exemplo você vai tem um caso muito interessante do Discord não sei se vocês sabem mas o Discord tem um caso muito interessante em que eles optaram por reescrever uma parte da aplicação em Rust porque estava dando problema com Elixir então eu diria que quando dá um problema muito grande de performance e a solução é descer o nível tipo C, Rust eu diria que Elixir não é uma boa Elixir não é uma boa também caso você tenha algo contra o pensamento de programação funcional ou eu diria que é uma boa para você aprender a programar funcional sem ter os problemas vinculados à programação funcional com com Haskell e outras linguagens esotéricas eu acho que Elixir é uma linguagem pragmática para você aprender a programar funcional mais casos eu sou meio suspeito por falar de Elixir eu gosto bastante eu acho meio balela falar desse negócio de ser patriota e usar Elixir porque Elixir é muito mais usado fora do Brasil e o pessoal da plataforma tech também trabalha muito mais divulgando para fora do Brasil é uma questão estratégica e econômica para eles eu não tenho certeza disso mas eu acho que é mas é legal criar uma comunidade em cima de uma linguagem que foi criada por aqui porque é mais acessível o Valim está sempre por aí então dá para falar com ele ele é um cara legal dá para tirar dúvidas com pessoas que manjam muito aqui no Brasil sei lá, eu acho que tecnologia não cabe patriotismo cabe orgulho, mas sei lá pode ser pode ser pessoal meu isso mas eu acho bem legal que tenha saído de uma pessoa criada aqui no Brasil e os podcasts, os episódios de podcasts que o Valim fala sobre isso tanto em português quanto em inglês são bem legais assim para explicar a trajetória dele e tal eu acho que eu acho que tem que ser ah assim ah assim ah assim, Lua é muito usada Inclusive Lua é mais usada fora do Brasil, pelo que eu sei Lua foi criada para ser usada na Petrobras Mas acabou que se transformou em uma das linguagens mais usadas em desenvolvimento de games É bem legal isso Eu não sei se é sorte, mas eu não gosto muito de Java Eu tive a sorte de não ter que trabalhar com Java Mas eu estudei na faculdade Enfim, mas Sei que tem muita gente que gosta de Java Entendo até Ah, uma coisa interessante De trabalhar com Elixir É que Elixir tem um balanço interessante De tipagem Então A tipagem do Elixir é forte Mas ela não é estática Você não necessariamente precisa declarar tipos e trabalhar com tipos Mas O Elixir consegue Te dar algumas seguranças sobre tipos Que eu acho Especialmente no Java É muito irritante Então o Elixir tem esse ponto que eu acho interessante Deixa eu abrir aqui alguma coisa Não, depois eu explico sobre isso Eu quero fazer um episódio só sobre o Dialyzer Total Total Resolver procrastinação é difícil Se alguém fez alguma pergunta Ronaldo, por que a gente tenta colocar mais tipos nas linguagens dinâmicas? Eu acho que é É pra manter esse balanço que eu falei Tipagem É uma coisa ruim quando é Feita de maneira errada Eu diria E eu acho que o Java fez de maneira errada Mas eu acho que tem benefícios muito bons em se trabalhar com tipos Você consegue ver isso muito bem em linguagens que implementam tipos direito Eu diria E linguagens como SML Que é tipagem Forte e estática também Mas é feito de uma maneira que não é verbosa Não é chata O próprio Elmi Trabalha de uma forma interessante E aí o Elixir tem a tipagem dinâmica Mas você consegue trabalhar com o Dialyzer Que eu sinceramente não tenho tanta profundidade nele Mas você consegue anotar tipos das funções E aí serve como uma garantia Uma garantia de que você Em algum momento do seu código Você não vai passar algo desconhecido Ou algo que não implemente alguma coisa Eu acho que serve para te dar mais segurança Porque É foda Eu acho que Tem o bônus de você não ter tipos E aí você ter produtividade Que é o caso de Ruby Mas aí tem um efeito colateral Que você tem problemas de Ter objetos nulos Para tudo quanto é lugar Você não ter certeza De que Você vai passar um objeto ali Que responde a determinado método Então eu acho que A forma com que o Elixir está trabalhando Com tipos Tanto usando declaração de tipos Quanto implementação de protocolos São maneiras muito legais e flexíveis Elas não te empurram Que você tem que trabalhar com um tipo Mas elas são formas Boas de se trabalhar com tipos Eu diria Tá Agora eu estou perdendo Fui da meada Comer Comer Então Jossiel Não é que ela faz Conversão dinâmica de tipos A tipagem Ela é Forte E Boa parte das coisas Que você trabalha em Elixir Você vai trabalhar com protocolos Então Por exemplo Se você tentar Usar um protocolo X Por exemplo Map Em uma string Eu não sei se funciona isso Ele vai acusar De que Não Não está implementado Para esse Deixa eu ver Ó Ele vai falar aqui Protocolo é numerável Not implemented For Aí é string Esse protocolo Foi implementado Para tudo isso daqui Mas não foi para string Então o que ele vai fazer É Ele vai procurar a implementação Desse protocolo Dinamicamente E E ele vai trabalhar Em cima da implementação Então Isso é quase um duct type Mas aí você está Tipo Trabalhando na implementação De um determinado protocolo Então ele meio que faz Essa Esse dinamismo aí Por debaixo dos planos Entendeu? Então o que eu diria Enum Você consegue trabalhar Com tudo isso daqui Porque Meio que você implementa A Como se trabalha com enum Entendeu? É Funciona quase como um ninter Exatamente Para ele Ah sim O Guga O Rust tem um sistema De tipos Muito Foda Para o que o Rust Tem a proposta Para a proposta Da linguagem Eu acho Muito complicado Mas eu acho interessante É É uma forma De você Garantir Muitas coisas Em Tempo de compilação E eu acho Que o compilador De Rust É muito foda Por isso Ah e COBOL Vocês vão ver Muita vaga De Desenvolvimento Para COBOL Porque É legado Nos bancos Então O pessoal Precisa de gente Para 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 Passar isso Para Para frente Para Reimplementar Ou o que seja Nubank 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 C6 Nubank Usa Closure Como a Ju Falou C6 Usa Java É Eu discordo Um pouquinho Que Elixir É Melhorado Porque Eu vejo As linguagens Com Com Uma certa Diferença Bem grande Apesar Delas Terem Uma Sintax Parecida As coisas Que você Consegue Fazer Em Elixir São Bem Não bem Diferentes Mas A forma Com que você Consegue Trabalhar É bem Diferente Eu diria Calhou Da comunidade Está bem Próxima E aí Muitas ideias De Ruby Muita Da Preocupação Qualidade Que veio De Ruby Veio Veio Da Comunidade Veio Da comunidade Ruby Para a comunidade Elixir Mas Eu diria Que Fora Sintax Há Várias Coisas Nas Linguagens Que são Diferentes Valeu John Falou Até A próxima E Dá Um Subscribe Aí Viu Foi Bom Também Eu acho Que eu vou Aproveitar Deixa Senão Eu vou Ficar conversando Aqui Por mais Uma hora Com vocês Aproveitar Aí Que Aí Nossa Calma Aí Ronaldo Espera Só Um Segundo Só Um Instante Tchau 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 Agora, tá certo esse negócio. Eu vou tomar uma cerveja aqui e me despedir pra jogar um pouquinho de Apex. Então, valeu pessoal, foi muito legal conversar com vocês hoje e não se esqueçam esse final de semana tem Elixir Brasil, eu vou falar justamente sobre as lives. Mas vai estar gravado aí se você quiser rever. Não teve muita coisa de código hoje, a gente ficou mais conversando, então foi legal. Eu coloquei a câmera ali e quase não olhei pra ela. Então, esse final de semana eu vou falar sobre as lives, sobre como isso pode ajudar a comunidade a crescer. Espero que ajude. E vai ser bem legal. Quem tá em São Paulo aí ou estiver perto, se quiser colar ainda tem ingresso pra Elixir Brasil. Tem uns sorteios acontecendo também no Twitter. A Magnese tá sorteando ingressos. Ou ingresso, não sei. Mas cola lá. E não deixem de seguir aí o canal também. Ah, e semana que vem talvez eu não apresente na quarta porque talvez tenha uma coisinha aí pra eu fazer, mas depois eu falo. Mas aí se não der eu tento na quinta-feira. E é isso então, pessoal. Muito obrigado. Saúde pra vocês. E boa noite. Agora eu vou jogar um pouquinho. Valeu, deixa eu parar de...